Olá, hoje o nosso bate-papo é com um dos juristas mais prestigiados do país, Miguel Reale Júlia, que foi ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso. Show business começando agora, direto dos estúdios da Band, em São Paulo. Ex-ministro da Justiça, no governo Fernando Henrique Cardoso, ele segue até hoje entre os mais prestigiados juristas do país. Um dos autores do pedido de impeachment de Dilma Rousseff também sugeriu a renúncia de Michel Temer e a convocação de eleições indiretas. Professor titular de Direito Penal da USP, ele comanda um escritório de advocacia especializado na área. Vamos começar agora com Miguel Reale Júnior. Boa noite, professor. Boa noite, Sônia. Obrigada pelo seu tempo e vim nos explicar essa confusão que está esse país. Eu que agradeço poder ver um programa deste que late, este alto que late. Parabéns. Professor, o que o senhor achou desse embrólio de soltar Lula, prende Lula, soltar Lula, essa confusão jurídica? O que aconteceu com essa confusão jurídica? O que aconteceu foi uma tentativa de aproveitamento da permanência deste desembargador no plantão para se obter, subrepetitivamente, para se obter debaixo do pano, quase que escondido, a soltura do Lula. Mas isso veio à imprensa. Imediatamente, a consciência jurídica e ética do país também estava de plantão, graças a Deus, naquele domingo. Apesar de férias, estava todo mundo de plantão, né? Inclusive o Sérgio Moro. E impediu essa loucura. Por quê? Porque o desembargador de plantão, ele está lá para apreciar casos urgentes com relação a fatos novos que têm ocorrido no processo e não a questões que já foram decididas anteriormente pelo seu tribunal ou pelos tribunais superiores. Inventou-se um fato novo. O fato novo seria uma carta do Lula aos seus companheiros de partido, dizendo que estava disposto a ser candidato à presidência da República. E para garantir a este pretenso pré-candidato, o desembargador entendia que ele tinha que ser solto para poder participar das prévias do partido ou da convenção partidária. Ou seja, o fato novo não tinha nada a ver com o processo. O fato não era novo. Se há fato mais notório no país, é de que o Lula é candidato. Aliás, o próprio partido recentemente tinha reafirmado que ele era o candidato. Portanto, não tinha fato novo algum. Afrontou-se, então, dessa maneira, a decisão que já tinha sido tomada pelo próprio Tribunal Regional Federal, que o relator natural, o relator designado é o desembargador Gebran, desrespeitou-se a decisão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, e a decisão do Plenário do Supremo. Tudo isso numa tacada só. E o que mais espanta é a urgência com que esse desembargador queria que fosse cumprida a ordem de soltura. Raramente uma ordem de soltura, um alvará de soltura é assinado pelo desembargador. Ele dá determinação para que o juiz da execução ou juiz de primeira instância o faça. E não só ele fez, emitiu um alvará de soltura, com os deputados petistas que viram impetrados já na carceragem da Polícia Federal, à espera da chegada do alvará de soltura, que foram para a carceragem porque já sabiam qual era a solução. Agora, professor, pelo pós-crise desse caso, a gente consegue concluir que provavelmente esse desembargador sabia que isso não ia dar certo, que era um jeitinho que ele estava fazendo ali, não ia dar certo. Por que ele fez isso? É para desmoralizar a justiça? Para fazer confusão? Na verdade, era uma posição de interesse pessoal, como a procuradora da República, Raquel Dodi, afirma na sua representação. Ou seja, ele tinha ligações grandes com os deputados e com o próprio PT. Foi filiado ao PT, né? Foi filiado durante 20 anos, foi membro da Casa Civil do Lula, foi secretário do Judiciário na gestão Tarso Genro, no Ministério da Justiça. Era um homem ligadíssimo ao PT e aos editores. Portanto, a ideia era soltar. Se soltasse o Lula, esta ordem seria, na manhã seguinte, revogada. Mas não importa, de duas, uma. Ou o Lula ia para uma embaixada e argumentava que estava sendo perseguido. Então, existia essa possibilidade dele realmente sair com essa ordem desse desembargador? É porque, quando chegou a ordem, a Polícia Federal consultou o juiz que era autoridade coatora se devia cumprir. O juiz apenas, o Sérgio Moro, ele não disse que não ia cumprir, mas ele disse que iria consultar o relator natural. Porque esta era uma ordem que se revelava ilegal, como está sendo constatado pela presidente do STJ, num longo despacho em que ela realmente demonstra que a ordem era ilegal, pela manifestação da procuradora que acha que, inclusive, a crime por parte desse desembargador favreto, que é um crime de prevaricação, é quando o servidor público decide algo, não em função do interesse da administração, do interesse público, mas em função de um interesse pessoal. E, portanto, o juiz pode ser enquadrado em crime de prevaricação também. Ou seja, ele sabia que essa ordem era ilegal. Ele sabia que essa ordem seria revogada. Então, precisava de urgência. Para quê? Para que o Lula saísse e fez bem o Moro e não cumprir uma ordem. Porque obediência é obediência à ordem legal. Há um crime de desobediência no fólico penal. Mas, professor, como é que esse desembargador, sabendo tudo que sabe, que estudou, chegou a ser nomeado, designado desembargador, faz uma coisa dessa sabendo que vai ser desautorizado? É por isso mesmo que existe a hipótese de ele ser processado por prevaricação. Mas qual a ideia dele? Você falou assim, bom, então vai ser uma pegadinha, vamos... Não, pegadinha, não. O que é? Seria um problema da maior gravidade, da maior seriedade, ele fazer isso. Ele já conturbou o país nesse domingo, além da conta, não é? A ordem era ilegal, não era para ser cumprida, porque a ordem ilegal não se deve cumprir. Aliás, quem recebe uma ordem ilegal, um funcionário... Mas será que ele já não sabia disso? Não, acho que sabia. Então, é isso que eu quero falar. Ele sabia. Então, é chamar a atenção. Isso que eu estou dizendo. Não, ele vai ser provavelmente processado por prevaricação. Quer dizer, o que ele queria era a soltura do Lula e criar o problema. Dois caminhos tinham com a soltura do Lula, com a possibilidade de revogação imediata, na manhã seguinte. Dificultar o retorno à prisão, fazer a mesma encenação que fez em São Bernardo, e isso polarizaria, ele faria reunião com o partido, ele capitalizaria essa circunstância politicamente, como sabe fazer, demagogicamente, ou ele iria para uma embaixada também, pretestando que ele era um perseguido político. Então, de duas, uma seria sempre algo profundamente negativo para a justiça brasileira. Mas esse desmagador, exatamente porque é a hipótese de prevaricação, ele colocou o seu interesse pessoal e o seu interesse político, da sua tendência política, acima das decisões, de uma decisão que correspondesse à legalidade. E sua carreira profissional, em jogo, né? Em jogo, tanto em jogo que ele tem uma representação feita ao CNJ por 150 pessoas, todas elas juízes ou promotores. A sua própria classe está se colocando contra ele, quer dizer, não prevalece aí nenhum corporativismo, porque a classe dos magistrados não se identificam, a não ser a Associação da magistratura democrática, que dá apoio, mas o grosso da magistratura brasileira. A presidente do STJ, a Procuradora-Geral da República, imputam a ele agora um crime de prevaricação. Portanto, é muito grave. É muito grave. É grave como crime e é grave como repercussão dentro do exercício da magistratura. Professor, tem alguma coisa errada no nosso sistema jurídico que permite brechas como essa? Olha, na verdade, são os homens que são errados, porque nós sempre tivemos um sistema de indicação de desembargadores pelo quinto constitucional da Ordem dos Advogados ou do quinto pelo Ministério Público com as pessoas mais elevadas. São juristas de grande peso que vieram compor os tribunais, seja os tribunais estaduais, seja os tribunais regionais federais. Mas, quando se politiza essa indicação, a Ordem também não corresponde aos deveres que lhe foram... ou o privilégio que lhe foi dado de fazer essa lista cêxtupla. Porque como é que é indicado um desembargador representante dos advogados? É feita uma lista cêxtupla pela Ordem dos Advogados, o tribunal, dentro da lista cêxtupla, escolhe uma lista tríplice e isto vai para o governador ou para o presidente da República. Nesse caso, como era desembargador federal, a Ordem dos Advogados apresentou a lista cêxtupla, o Tribunal Regional Federal escolheu três e o presidente da República, dentre os três, escolheu um, que foi, nesse caso, em 2010, 2011, foi o favoreto. Pois bem, o problema todo é que sempre houve, na tradição do direito brasileiro, a indicação de grandes nomes, de nomes de grande relevo. Mas depois que se estabeleceu que a Ordem dos Advogados indicaria seis nomes, infelizmente, ao invés de se estabelecer a indicação de seis nomes elevados, passou a fazer campanha política eleitoral para ser um dos indicados na lista cêxtupla. Então, isso politizou o sistema. Politizou o sistema. E há candidatos ao quinto constitucional que gastam fortunas fazendo campanha para ganhar a eleição. Como seria uma ideia melhor para a escolha? A melhor ideia é ter isso na mão dos melhores homens. Por isso que eu lhe digo... E quem escolhe os melhores homens, professor? Esse sistema podia... Por exemplo, antes desse sistema de lista cêxtupla, o Tribunal Justiça de São Paulo indicou nomes de maior relevo, como o Ricardo Andreucci, professor titular de direito penal, Sérgio Pitombo, mais anteriormente, Manoel Pedro Pimentel, grandes nomes da advocacia, como Adriano Marrei, como Lauro Malheiros. Ou seja, eram grandes nomes. Geraldo, que foi presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, Ferrari, Geraldo Ferrari. Ou seja, eram grandes nomes. Então, não depende... O sistema, a estruturação da forma como se vai fazer a indicação não substitui o bom senso e o critério e a honestidade da indicação. O presidente da República indica o nome e ele vai ser sabatinado no Senado. Mas o Senado faz um joguinho de faz de conta. Não tem sabatina nenhuma efetiva e não consta dos anais alguma rejeição a algum nome indicado pelo presidente da República. Não existe rejeição ao nome indicado pelo presidente da República. Então, o Senado, dentro daquela cordialidade política negativa, faz papel para quem é indicado em vez de fazer uma sabatina rígida e efetivamente decidir se tem condições pessoais de mérito jurídico e moral e não comprometimento para ir para o Supremo Tribunal Federal. Eu quero explorar esse assunto um pouquinho mais com o senhor, mas vamos aqui para o próximo bloco e aí continuamos com a entrevista com o Miguel Reale Júnior. Show Business volta já já. Estamos de volta com a entrevista com o Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça. Professor, estamos conversando aqui um pouquinho antes. Como então resolver esse problema de escolha dos integrantes do judiciário? Porque se vai pela... se alguém indica, dá problema. O senhor estava explicando, o presidente da República pode escolher o ministro do Supremo, isso vai para o Senado, o Senado, como o senhor bem disse aqui, meio que finge que sabatina e a prova não houve nenhum ministro, indicação de ministro rejeitado. Agora, se vai também pela classe indicando, também dá confusão. Existe alguma segurança, alguma blindagem para bom senso? Existem várias propostas de que a indicação, parte do Supremo, seja composta por juízes de carreira, desembargadores ou ministros do STJ, que fosse escolhido dentre os ministros do STJ um nome para o Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Tribunal do Trabalho e assim por diante. Mas também não é garantia que o nome fosse indicado pela Ordem dos Advogados. Nós vemos que essas indicações são todas também sujeitas a interesses políticos, não é seguro, nenhuma fórmula que garanta. Houve indicações políticas para o Supremo Tribunal Federal de deputados da antiga UDN que foram ministros brilhantes, eram homens de grande cultura jurídica. Aliomar Balheiro, o Adalto Lúcio Cardoso, Prado Kelly, eram políticos da UDN, da antiga chamada Banda de Música, que era oposição ao Getúlio Vargas, e que tiveram uma passagem brilhante pelo Supremo Tribunal Federal, tendo tido atividade política anterior. Mas então o que é? A qualidade dos juristas vem decaindo? Não, há juristas, e nós temos algumas indicações recentes no Supremo Tribunal Federal que também dignificam o Supremo, como, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso, o Fachin, tem sido um homem de uma firmeza, eu apoiei bastante a indicação do Fachin, porque se dizia que ele era alguém comprometido com o PT, porque tinha participado de um ato de lançamento da candidatura Dilma muitos anos atrás, senão o Fachin é um jurista de peso, que demonstrou sempre muito equilíbrio nas suas posições, portanto, está demonstrado que o Fachin é um homem de profundo bom senso. O Luiz Roberto Barroso está lutando contra o partidarismo que alguns ministros assumem no Supremo Tribunal Federal. Então, há, sem dúvida nenhuma, uma possibilidade de indicação, mesmo nesta fórmula recentemente, de nomes de peso. Agora, professor, então, essa confusão sempre existiu, então, ou ela é nova, ou está se dando publicidade a ela, ou ninguém prestava atenção, porque não existia, por que você exigir tanto do Supremo? É, na verdade, tudo vem da criação do foro privilegiado para deputados e senadores. A atribuição do Supremo Tribunal Federal como foro para julgamento de deputados e senadores surge na emenda constitucional de 1969, feita pela ditadura. Por quê? É uma história que explica por que isso. E, em 1968, um deputado, o Marcito, fez um discurso na Câmara dos Deputados, no dia 7 de setembro, dizendo que as mulheres e noivas dos oficiais do Exército não deveriam comemorar, não deveriam comemorar com eles a festa de 7 de setembro, por que eles eram nocivos à nação. Era um discursinho do pequeno expediente que ninguém deu muita importância, o Márcio Moreira Alves. Um general descobriu esse discurso e, com base nesse discurso, pediu que o Márcio Moreira Alves fosse processado pela Lei de Segurança Nacional. Naquela época, para se processar o deputado, precisava autorização da Câmara. Não tinha o foro do Supremo, mas, para iniciar processo, precisava autorização da Câmara. Pediu-se autorização à Câmara. O Ministério Público propôs a ação por crime de segurança nacional contra o Marcito, porque ele falou para as noivas não dançarem com os oficiais. A Câmara, tomada pelo seu espírito de corpo, rejeitou a autorização. O que aconteceu? Baixaram o ato institucional nº 5. Exatamente. Então, isso é uma coisa que mostra... Quando baixam o ato institucional nº 5, baixam por quê? Porque precisava autorização da Câmara. Quando vem a emenda constitucional de 1969, que era a Constituição da Ditadura, o que fazem? Tiram a licença da Câmara, mas, em compensação, atribuem ao Supremo a competência para julgar deputados e senadores. Aí é que nasce isso. Agora, professor, é o seguinte, o nosso telespectador está aqui, ouvindo, tentando entender. Existe hoje, instalado no Brasil, uma espécie de insegurança jurídica, porque antigamente não existia muito questionamento em relação ao funcionamento do Supremo, do STJ, enfim, de todas as áreas judiciais. E hoje, as pessoas sentem muitas dúvidas. Eu vou lhe dar um exemplo. Professor, outro dia, a ministra Carmen Lúcia tomou uma decisão e eu acabei perguntando para um colega dela, eu falei, o que você achou da decisão de Carmen Lúcia? Ela falou, ela poderia ter tomado decisão ao contrário. Eu falei, mas como? As regras não estão claras? A lei não é assim, 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 assim? Não, mas pode ser interpretado ao avesso. Então, essa insegurança, eu acho que está sendo transmitida para a população, que na lei cabe qualquer coisa conforme a interpretação. Mas isso é da natureza do direito. Isso não é negativo para o direito. O direito não é escalonado. Ele não tem receitas prontas. Ele não tem soluções prontas. O caso concreto, o direito nasce da análise do caso concreto. O direito é o direito dito. Dito por onde? Dito por quem? Pelo judiciário. O direito é aquele que o judiciário põe como fato, através de uma sentença, através de um acordo. Esse é o direito. Mas como é que a população se sente segura com isso? Nunca, jamais, não é um problema brasileiro, é um problema de todos, da aplicação do direito pela sua própria natureza, que está sujeito à interpretação. Há casos em que a interpretação já está fixada e estabelecida, tanto que se criam súmulas, que são o quê? São decisões padrões para aqueles casos. Uma decisão padrão para aquele tipo de problema de caso. São as súmulas do Supremo, súmulas do STJ, súmulas dos tribunais regionais federais, há súmulas que consolidam uma orientação. Súmula vinculante, não é? São súmulas vinculantes que consolidam uma orientação. Mas nunca se vai estar, as súmulas podem, diante de algumas circunstâncias, ser modificadas. Professor, vamos mudar um pouquinho de assunto. Por exemplo, agora estamos entrando no recesso judiciário. Dois meses de recesso judiciário é uma coisa razoável? Veja, eu acho que bastaria um mês para que houvesse uma correspondência entre o que o judiciário e o Ministério Público têm como férias e a população no seu todo. Dois meses é exagerado. Mas não é esse o problema mais grave que afronta o judiciário. É o volume de processos. Há um grande número de processos e um pequeno número de partes. Ou seja, quem é que está acumulando processos no judiciário em números avassaladores? O próprio Estado e algumas empresas são os geradores de um número infindável de processos. O principal litigante no judiciário é o Estado, seja a União, o Estado ou o município. Ou as empresas estatais. Eles ocupam mais de 50% do judiciário. E fora isso, as questões que são discutidas com os bancos e com os fornecedores de serviços, de telefonia, de eletricidade, assim por diante. Como é que resolve esse problema? Não há uma solução mágica que se pode estabelecer, mas é o próprio Estado que demanda, o próprio Estado que deixa de cumprir com as suas obrigações para, desculpe, esse é o termo, empurrar com a barriga para que a sua obrigação venha a ser exigida lá na frente, quando tiver um novo governante. Então, um governador, o próprio presidente vai desdobrando o processo para que ele não fique, não arque com as consequências e tem que pagar aquilo que deve ao administrado. O Estado ocupa 50% desse volume de trabalho. Seria o caso de realmente, e os advogados do Estado, advogados da União e do Estado, e advogados das empresas estatais, sentem responsabilidade, eles não podem deixar de agir, porque senão vão cobrar deles a omissão. Então, é necessário estabelecer uma regra de que não deve o Estado agir temerariamente, ou entrando com ações repetidas, ou se negando a pagar aquilo que sabidamente é devido. E também uma outra forma que essa está começando a crescer no Brasil, que é a mediação. Isso que eu quero perguntar. Você tem alguma saída já para esse tipo de coisa? Já há mediação. Já há mediação, inclusive, em matéria penal. Os SEJUS são os centros de justiça. Só em São Paulo tem 104 centros de justiça que realizam, inclusive, mediação em matéria de família, em matéria de guarda de filhos, até nisso. É um caminho. É um caminho muito importante esse de... De poder aliviar o judiciário. Aliviar o judiciário. Agora, professor, por exemplo, outro dia eu soube de um caso, de uma separação de um casal, que começaram a brigar na justiça e chegou ao Supremo Tribunal Federal a função de decidir com quem que fica o cachorro do casal. Tudo bem, adoro animais, eu amo meu cachorro, seria um problema. Mas o Supremo Tribunal Federal tem que julgar um caso como esse? Exatamente. É o tipo do caso em que deveria ser resolvido isto através de um sejuso, através de um centro de conciliação e de mediação. E existem já esses centros? Já existem, só em São Paulo. Só em São Paulo. E quem que tem que optar por esse centro? São os que estão brigando? Os próprios advogados, os litigantes. Essa é uma questão própria para ser resolvida numa mesa de negociação. Qual a sua opinião sobre essa divisão do Supremo? Em uma turma tem Gilmar, Lewandowski, Toffoli, enfim, na outra, outros integrantes do Supremo. E aí é uma... Aí entra interferências políticas, evidentemente, que tem interferências políticas. Essa é a grande dificuldade. Interferências políticas e públicas, não é? Públicas. Porque todo mundo já sabe. Interferências políticas e uma... a tendência de um para um lado ou para outro, de acordo com suas preferências políticas, o que não deveria ocorrer. E existem posições, como a do Fachin, que não é posição política. A do Barroso não é posição política. Ele está... De todos os outros são, professor? Não, não de todos. Mas tem alguns que têm posição marcadamente política, que acabam tomando decisões, que se vê que contrariam... É o que o Barroso disse. Eu não vou dar nomes, mas o Barroso disse, em um dos debates ocorridos no Supremo Tribunal Federal, ele disse, há quem decida, não de acordo com o direito, mas de acordo com quem é o réu. E isso cria, sem dúvida nenhuma... O que o senhor acha de um ministro do Supremo Tribunal Federal, independente dele ter razão ou não, e declarar isso publicamente? Gravíssimo que ele declarou, fez uma declaração gravíssima com relação a alguns dos seus pares. Isso não teria que ter consequências? A consequência seria qual? Instaurar um processo, mas aí o próprio Supremo não instauraria o processo. Essa denúncia, ela foi importante para que o próprio Supremo caísse em si. Está faltando também, ao meu ver, uma liderança que diga, deu um basta nisso no Supremo Tribunal Federal. O Supremo passou a ser um... Deixou de ser um corpo de 11 ministros, para serem 11 ministros independentes. Cada ministro toma decisões monocraticamente. A maioria das decisões do Supremo Tribunal Federal são decisões monocráticas, de um juiz isoladamente que toma uma decisão, e não colegiado. O privilégio, privilegiar o colegiado, a colegialidade, como diz a Rosa Weber, é fundamental para que haja respeito a essa instituição. O Supremo é uma instituição formada pelo conjunto dos seus ministros, e não por ministros autônomos. Então, isso é que falta a liderança de impor isso. A Rosa Weber, no caso da prisão antecipada em segunda instância, ela disse, eu não concordo com isso, mas como o Supremo já decidiu isso em plenário, eu sigo a colegialidade. Isto é segurança. Há um exemplo muito curioso na Suprema Corte americana. Mas se vota agora em segunda instância, ela votará diferente? Pode ser que ela vote diferente. O problema é que essas questões não podem ficar colocadas a cada instante. O Supremo não pode mudar de mês para mês, de acordo com maiorias eventuais. Ele tem que fixar no tempo. se não gera insegurança jurídica. Professor, eu vou lhe interromper só um segundinho para a gente voltar aqui a conversar. No próximo bloco, tem mais conversa com Miguel Reale Júnior. Voltamos com o jurista Miguel Reale Júnior. Professor, é difícil entender o sistema jurídico, não só aqui ou em qualquer parte do mundo. Qual seria, para o senhor, o melhor sistema jurídico implantado em que país? Assim, que flui melhor, que as pessoas... Não, nós não devemos fazer transposição de sistemas judiciais de outros países para o nosso. A morosidade da justiça está presente também nos países continentais europeus, como na França, na Itália, na Espanha. A morosidade é muito grande. Todos os latinos, né? Todos os latinos. O que deve haver, sem dúvida nenhuma, o Supremo Tribunal Federal deveria examinar só questões constitucionais. Não deveria ser competência penal. O Supremo Tribunal Federal, com esta, for privilegiado para julgar deputados e senadores, acabou se transformando em uma grande vara criminal. Encontraram uma fórmula de aliviar a massa de processos, foi uma solução aventada pelo Barroso, de estabelecer que no Supremo só vão casos criminais quando o fato tivesse sido praticado por um deputado no exercício do mandato em questão relativa à sua função. Isso já foi um avanço? Foi um avanço. Isso é absolutamente inovador, porque não é isso que está na Constituição e nem foi isso que se estabeleceu como foro privilegiado. O foro privilegiado existe para quê? Para garantir um juiz imparcial. Não vamos colocar, por exemplo, o juiz da comarca para julgar o desembargador que cometeu um crime na comarca. Não vamos deixar um juiz singular julgar um deputado federal ou um senador porque ele vai sofrer pressão da autoridade superior e é necessário que exista uma autoridade que esteja mais garantida na sua imparcialidade. Mas depois começou o seguinte, nunca se imaginava que nós teríamos tantos deputados e senadores réus em processos criminais. Então, há mais de 300 processos criminais complicados com necessidade de produção de prova correndo no Supremo. O Supremo não tem vocação para ser juiz de primeiro grau. Então, os processos ficaram paralisados e ficam paralisados. Porque o ministro do Supremo diz eu sou um ministro da Suprema Corte, eu estou julgando questões constitucionais. Não, mas você tem que voltar a ser juiz de primeiro grau e fazer instrução probatória de caso de corrupção. Decidir com quem fica o cachorro, por exemplo. Então, isso complica. Agora, como é que blinda o Supremo desse tipo de... É mudança constitucional da sua competência. E como alguém já propôs essa mudança? Já tem várias propostas, mas é uma proposta constitucional e a proposta tem que, a meu ver, tem que ser originária para ter legitimidade do próprio judiciário. O judiciário pode propor que haja emenda constitucional. E existe já uma proposta do judiciário? Não, não existe. Existem todos os estudos que estão sendo feitos e estão sendo elaborados para mudança constitucional no que tange ao judiciário. Mas nós tivemos um demandismo, ou seja, é uma ida para a justiça muito grande depois da Constituição de 1988. O senhor tem ideia de quantos processos esses ministros têm que resolver por mês? Ah, é uma enorme... Me parece que eles recebem quase 2 mil processos por ano. Por ano? Por ano. É uma barbaridade um ministro de uma Suprema Corte receber tantos processos. O Supremo Tribunal Federal, durante a Constituinte, não quis abrir mão da sua competência. Porque seria uma diminuição, ele ter a sua competência diminuída. Mas havia propostas da Constituinte, várias, no sentido de transformar o Supremo Tribunal Federal efetivamente numa corte constitucional, só para julgar, efetivamente, problemas de ordem constitucional. Mas ele quis ter a sua competência ampliada para ter poder. Não teve poder, pelo contrário, ele se diminuiu. Só conhece na história do mundo alguém que voluntariamente abre a mão de poder? Inteligentemente, ele viria a abrir mão do poder porque ele ganharia muito mais poder. Ele perderia a competência, mas ganharia poder porque ele se afirmaria como uma corte definitória. Ele jamais imaginou que haveria um mensalão, que haveria uma lava-jato. E depois, lava-jato. E depois, o envolvimento criminal de tantos deputados e senadores. Nunca? Não. Nunca. Não se imaginava isso. Porque hoje em dia, pelo que eu converso com os ministros do Supremo, são todos a favor dele voltar a ser um tribunal constitucional. Não tem quem seja contra, porque não dá para julgar esse número de processos. E é isso que eles já fizeram, de certa forma. E por que não aproveita a oportunidade? É porque isso depende de uma reforma constitucional. Para a reforma constitucional, precisa de três quintos em cada casa. Nós estamos com um governo fragilizadíssimo do Michel Temer, que não consegue aprovar nem a sabida e necessária reforma da Previdência. Vai ter desgaste político de aprovar uma reforma do Judiciário, que vai prejudicar os próprios deputados, porque exclui o Supremo Tribunal Federal, como for o competente, para julgá-los. Ou seja, é todo um jogo político muito difícil. Não é? Infelizmente... Uma solução aqui para a gente, não é que eu... Seria tão bom ter uma solução mágica. A solução já está surgindo, de certa forma, com esta passagem dos processos contra deputados e senadores do Supremo para os tribunais ou para o juiz singular. Isso já é um caminho. Mas... Outra curiosidade aqui também, interrompendo o senhor um pouquinho. Na alteração de sentença, vamos dizer, uma sentença para ser final, ela tem que ir até o Supremo, tá? Hoje em dia, né? Vou voltar ao exemplo do cachorro. Número pequeno de processos que acabam indo para o Supremo perto do número de processos que são instaurados. Em tramitação, mais ou menos 100 milhões de processos. Tá. Quantos desses chegam na primeira instância, óbvio, todos? Sim, todos. Todos, primeira instância, segunda instância, grande parte. E quantos são modificados, da primeira para a segunda instância? Na área criminal, cerca de 40%. 40%? Isso mostra o seguinte, o direito não tem, não existe, o direito não é uma aplicação logística, pão, pão, queijo, queijo, e assim acabou. Tá certo? Existem convicções, existem interpretações. Vou dar um exemplo. Eu publiquei um livro chamado Jurisprudência em Debate que faz exatamente isso. Pega os acordos, os contraditórios, diz, um acordo diz que não existe crime de ameaça quando quem faz ameaça está bêbado. E o outro acordo diz, o crime de ameaça é mais grave quando quem faz ameaça está bêbado. Existe esse confronto direto. E aí? Aí, o que é o livro? É estudar dessas duas decisões, mal que está certa, ou nenhuma das duas. Então, o direito, ele, por isso que existe segunda instância, por isso que existem 40% de decisões que são modificadas em segunda instância. E da segunda instância para o STJ? Para o STJ, são modificações de mérito de criminal, por exemplo, é um número baixíssimo. Baixíssimo. Para começar, é um número muito baixo de processos criminais que são admitidos no STJ. Porque não há um recurso, não existe um recurso universal. O Supremo Tribunal da Justiça não precisa aceitar todos os recursos. E a maioria dos casos não é de competência do STJ. Porque o STJ só vai ter competência se houver infração direta a uma lei federal ou houver um grande conflito jurisprudencial nesse tipo de decisão. Porque o papel do STJ é exatamente tentar unificar a jurisprudência. Quando tem essa jurisprudência conflitante, o STJ seria unificador da jurisprudência ou quando houvesse violação da lei federal. É pequeno o número de processos que vai ao STJ em face do número de processos julgados em primeira e segunda instância. Já é pequeno o universo. E desse universo que chega no STJ, é pequeno o número de processos cujo mérito é modificado no STJ. Pode haver modificações, às vezes, de quantidade de pena. Eu falo na área criminal, quantidade de pena, coisas dessas naturezas. Isso na área criminal, né? Na área criminal. Mas é pequeno o número de processos que existe alguma efetiva modificação essencial. Por isso, a prisão, a partir da segunda instância, ela só vai atingir negativamente a um número ínfimo de casos. Ínfimo de casos. E por isso que existe... Porque toda a questão de mérito, de ser culpado, não ser culpado, de haver provas, não haver provas suficientes para condenação, para absolvição, isso já se esgota na segunda instância. O STJ não vai examinar prova. Toda a questão de prova já se esgotou na segunda instância. Só problemas de ordem de legalidade é que vão ser objeto de análise pelo STJ. E o STJ para o Supremo? Para o Supremo, só se houver questão de ordem constitucional. Se houver um problema de ordem constitucional é que vai para o Supremo Tribunal Federal. Então, me explica, professor. Bom, isso na área criminal. E na área, sei lá, nesse caso aqui que a gente estava conversando, só do cachorro. Como é que é o processo da... Eu não sei por que esse caso do cachorro, porque não me parece que tenha nenhum problema constitucional aí a ser debatido pelo Supremo Tribunal Federal. Precisaria ver quais os argumentos que levaram uma questão como essa a ser objeto do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, em matéria penal, a maior parte das questões que chegam em matéria penal são habeas corpus. Mais do que recurso extraordinário, que é o recurso próprio para o Supremo em caso de violação à disciplina constitucional. Professor, estamos chegando aqui no final. Eu não consigo fazer 60% das perguntas que eu tinha aqui. O senhor vai ter que voltar para nos dar outra aula. Eu queria que o senhor desse uma mensagem final para o nosso telespectador, que está tão inseguro em relação ao nosso sistema de justiça. A insegurança hoje é generalizada, a descrença das instituições. É por isso que é muito importante a eleição de outubro, para que cada eleitor pense bem que ele não vai estar votando numa escolha emocional, mas numa folha institucional. Uma escolha institucional. Tem que encontrar candidatos que representem equilíbrio, sabedoria, experiência. Porque, caso contrário, nós cairemos em novas aventuras. Eu acho que o começo ou o recomeço está no processo eleitoral que vai definir a nova presidência da República. Isso tanto na instância municipal, como federal, senado, deputado federal, senado e governadores. Ou seja, é um momento importante em que o cidadão vai fazer valer a sua opção, uma opção em favor do Brasil, longe de escolhas muito emocionais, como já ocorreram no passado e que foram absolutamente negativas para a vida brasileira. É o único caminho. Obrigada, professor. Eu que agradeço pela entrevista. Obrigado. Por favor, volte aqui, porque realmente eu tenho muita curiosidade, eu acredito que o telespectador também tenha sobre como funciona o nosso sistema de justiça. Obrigado. Bom, o show business de hoje termina por aqui. Eu sou a Nia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana aqui nos estúdios da Band em São Paulo. Até lá. Tchau. Tchau.